A Viaira Federal de Santa Catarina anunciaram hoje uma operação especial para uma maior segurança nas rodovias e também maior fluidez no trânsito durante todo o período de carnaval, especificamente dos dias 17 ao dia 22 de fevereiro, tá certo? Muita atenção nessas datas, na BR-376, entre os quilômetros 668 e 669, duas faixas vão estar liberadas para cada sentido durante todo o dia. Também na BR-376, entre os quilômetros 648 e 683, vai estar proibido o tráfico de veículos pesados articulados no trecho da Serra do Mar. A PRF vai estar no local, orientando a rota alternativa em dois pontos e na Praça do Pedágio, no quilômetro 1 da BR-101 e também no posto da PRF em Tijucas, no quilômetro 662 da BR-376. A gente segue atualizando as informações de trânsito durante todo o carnaval. A gente sabe que esse é um período de atenção redobrada, né? Você que vai pegar a estrada, muita atenção. A gente vai acompanhar todos esses números, toda essa assistência que vai estar sendo repassada e realizada para os motoristas catarinenses, tá certo? E olha só, tem informação ao vivo chegando. Vamos para o sul do estado, pessoal. E olha só, pessoal.